Jornal da Manhã. Juvenal ou 666935 e 88457909. Big Leste, agora também em autos. De posse de um mandado de prisão expedido pelo doutor Francisco Soares, rei júnior, juiz de direito da segunda vara criminal da comarca de Timó, policiais da quarta delegacia comandados pelo delegado Renato acabaram de efetuar a prisão de Wellington Rocha Silva, mais conhecido do sumimundo do crime como Chateau. Ele deve, segundo a polícia, um homicídio e um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Deve esses crimes, macho? Eu não, senhor. Eu não. Por que você não levanta a cabeça? Hum. Vamos ver pra mim. Conta a história. Rapaz, isso não foi eu. Não foi você. E por que tá preso? Porque eles me pegaram lá na casa da mãe. Sabia que tinha uma vara atrás de ti? Não, senhor. Se eu soubesse, eu não tava nem lá, senhor. Mas tu deve um latrocínio e um homicídio? Só me acusando. E assaltos, né? Só me acusando. Por enquanto é só acusado, não foi julgado, né? É, senhor, que não foi eu. Diz que tu é o terror aqui dessa região, ó, pra dar invasão, aqui Parque Alvorada, Vila do Bec. Eu não, senhor. Tá sozinho? Não, não tenho nada a dizer, não, senhor. Isso não foi eu, senhor. Bom, na verdade tá negando. É um direito de assumir ou não, né? Ou permanecer calado. Mas o delegado não tem dúvida. Aliás, polícia não pode trabalhar com dúvida. O delegado Renato é um sujeito que, novo, 19 anos, mas já tem uma ficha extensa na justiça e com a própria polícia. E é considerado aqui um sujeito nocivo à sociedade. Exatamente. O Elson da Rocha Silva, mais conhecido como chatu, já era procurado há muito tempo pela polícia. É considerado um indivíduo de alta periculosidade aqui pela polícia de Timon. Já tem várias passagens. É acusado de um latrocínio ocorrido no dia 4 de novembro, ali no bairro Vila Monteiro, no qual ele teria, segundo a irmã da vida, porque estava no local, ele teria chegado lá com outro comparsa, anunciou o assalto e quando a vítima reagiu, ele efetou um disparo na vítima. Isso no dia 4 de novembro. Também no dia 19 de dezembro, ele é acusado de um homicídio, da qual foi vítima a Jean de Souza Oliveira. E em virtude desse homicídio, que ele teve a sua prisão preventiva decretada. E hoje nós demos cumprimento a esse mandato de prisão. O delegado, ele tatuou no braço o apelido dele, no submundo do crime, que é chatu, né? E lá colocou nessa tatuagem, como a gente está mostrando aqui, ele colocou 157, que é no Código Penal, assalto, né? É um artigo do Código Penal que é assalto, 157. Ele tatuou o braço, né? Exatamente. Isso demonstra muito bem qual é o seu meio de vida, né? Tatuou no próprio braço a incidência do Código Penal, do artigo que trata de crime, de assalto, de roubo. Será levado agora para o presídio Jorge Vieira. O caso será entregue à justiça, então? Com certeza. Ele vai ser agora, está sendo interrogado. E a prisão vai ser comunicada ao juízo e ele vai ser encaminhado ao presídio Jorge Vieira. Obrigado.